Gente, também em outras paródias aqui da nossa cidade, estamos já no sétimo dia da novena de Onda à Senhora da Piedade. E hoje, dando destaque a mais um dos títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora Voz Mística. É importante, durante o novenário, nós fazermos um verdadeiro objetivo espiritual, uma verdadeira caminhada a partir da reflexão de cada dia, onde nós, de fato, com cada sacerdote que vem, com cada comunidade, com cada Ministério de Música, percebemos a beleza da celebração eucarística. Que na primeira leitura de hoje, Paulo chama a atenção da comunidade do Corinto, justamente por causa do tipo de celebração, ou as reuniões que se faziam no tempo de Paulo, que, de repente, era uma verdadeira contradição ao mistério celebrar a Eucaristia. Quando vocês se reúnem, fiquem sabendo que há divisões, que há cisões entre vós, e que muitos vão para estas celebrações para comerem, para se embriagarem. Então, Paulo chama a atenção, dizendo, do memorial, e esta leitura, na quinta-feira santa, é comum que ela seja usada na liturgia. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graça e partiu. Depois, tomou o pão, deu graça novamente e distribuiu a todos. Todas as vezes que celebramos a missa, anunciamos a paixão do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição, enquanto esperamos a sua vida gloriosa. Durante o novelário, todos os dias, a santa missa. Nós devemos valorizar cada dia, como força que deve unir cada vez mais a comunidade, no verdadeiro sentido, que valor que tem a santa missa, a eucaristia, que é fazer acontecer a comunhão. Como nos pede o sínodo dos bispos, que nós já fizemos na fase diocesana, comunhão, participação e missão. É uma parte importante. Sem comunhão, não é possível uma participação e vice-versa. E qual é o objetivo? Anunciar Jesus. Anunciar ao Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, até que Ele venha, até que Ele venha. Esse mistério pascal do risco, ele nos mostra também a Senhora da Vila Garte, ao pé da cruz. Deus, com seu filho já sem vida. Ela que nos trouxe o autor da vida. Nos mostra, então, a contemplação desse mistério doloroso. A mãe dolorosa ao pé da cruz com o seu filho já sem vida. Mas, sem dúvida alguma, Maria, ela, no seu coração, cheia de dor, existia também a esperança de que Deus não deixaria que ela, enquanto mulher, sua mãe sofresse, de tal forma que não tivesse suportado da manhã boa. Tanto é que depois ela vai estar lá no cenário, com a igreja reunida, com os apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, nós vemos a presença de Maria em várias situações da nossa igreja. Quando ela se reúne, quando ela se reúne, com a igreja, com a igreja, com a igreja, com a igreja, com a igreja de Jesus Cristo. E quem é a igreja? E quem é a igreja? Cada um de nós. Cada um de nós. Incorporarmos a Cristo e o batismo. Somos, então, convidados a termos a humildade daquele oficial romano, o Evangelho de Deus. de saber que Jesus pode. Ele ouviu falar de Jesus. E acreditou. Ouviu falar e acreditou. Ele não era religioso. Ele não era judeu. Simplesmente ouviu falar em Jesus. Que era capaz de curar o seu empregado, o seu servo. E ele nem teve a coragem de ir com Jesus pessoalmente. Não se achou digno de conversar com Jesus. Jesus pediu que os anciãos, os judeus, fossem falar com Jesus. E ainda, para fazer uma média, disseram, Olha, ele faz muito bem para o nosso povo. Seria bom o seu fazer esse favor para ele. Mas os favores de Deus Não nos é dado com segundas ou terceiras intenções. Os favores de Deus é a graça generosa do seu amor. Do seu amor de cura. Que liberta o ser humano de qualquer escravidão, de qualquer doença. E Jesus estava chegando perto da casa do oficial. Ele mandou alguém falar com Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas diga uma só palavra e meu servo ficará curado. O que você achou? Indigno. Aí nós voltamos novamente ao Evangelho. Antes da nossa comunhão, como é que nós rezamos? Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada. Mas nos tenho uma palavra e serei salvo. É a salvação em Jesus. Que nos é dada justamente neste momento tão sublime da Eucaristia. momento tão especial. Que Jesus entra em nossa casa, que é o nosso coração, para nos curar, para nos libertar. para integrar em nós tudo o que estiver dividido. Tudo que quebra é a comunhão. Por isso, nós falamos ao momento da comunhão. Comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Senhor, eu não sou digno. Mas aquele medo da comunhão é justamente este momento de celebrarmos a unidade da nossa igreja. e mais ainda, não é, não é um sacramento para uma espiritualidade intimista. Mas uma espiritualidade geradora de comunhão. em vista da missão que nós vamos iniciar após a missa. A missa terminou e começou nossa missão. Voltamos para casa com Deus no coração. A missa terminou e começou nossa missão. É o sentido da missa. É o sentido da missa. A missa, ela forçosamente, a missa. A missa. A missa.